A missa da quarta-feira de cinza, 6 de março de 2019, na Catedral de Boa Latina. A missa será celebrada pelo padre José Valdeci Romão. A missa será celebrada pelo padre José Valdeci Romão. A missa será celebrada pelo padre José Valdeci Romão. A missa será celebrada pelo padre José Valdeci Romão. A missa será celebrada pelo padre José Valdeci Romão.